Meus amigos, é o seguinte, eu acabei de despertar a terremoto lá no vídeo de ontem E cara, velho, simplesmente o que o peixe faz girou a fruta e veio uma pau Mano, nunca tinha visto na vida, o pessoal tava brincando até que a Oreo, mano Mano, nunca vi essa fruta na minha vida e tão falando pra mim comer Mano, é... cara, eu nem acredito, é uma das frutas mais difíceis que eu nunca vi na vida Eu nunca vi, nunca! E eu não sei como é que o cara consegue pegar na loja Então, muito obrigado, peixe E cara, eu vou comer, o pessoal tá falando, vocês acham que eu vou perder essa? Eu vou comer, mano, a pau, velho, eu nunca tinha visto na vida Toma! Vazei, ninguém tá me vendo Comi sem correr, me acharam? Os caras tão tudo vindo atrás, mano Caramba, velho, eu nem acredito, mano, eu nem acredito, velho Nem acredito, deixa eu ver quanto é... ó, eu nunca tinha visto essa fruta na minha vida, mano Nunca nem sequer imaginei que existiria E ó, peguei, nossa senhora, já a maestria já foi longe E eu já vi que ela já atravessa muita coisa E cara, deixa eu ver Tá, tô com 40 de maestria, pronto, 50 Já peguei o primeiro ataque, auto-repelir Ok, pelo que eu vi Ela não tem, tipo, nenhum tipo de locomoção Mas tem esse dash aqui Cara, esse dash parece que é instantâneo, mano Isso aqui não dá dano não, não, não dá dano Então tá, a gente já sabe que o FLE É, já tome ele E cara, dá pra eu teleportar pra qualquer lugar? Nossa, dá pra eu teleportar pra qualquer lugar, mano Ah, essa é a locomoção da pau, velho Toma Toma E volta rápido até, mano Vou participar do Battle Royale Tadinho do Murilo Murilo encarcou no... no... no Battle Royale, mano Vou falar Vou par minha frutinha nova Não dá pra ele Ele vai me mandar cara triste Ok João, me agradeço Já te agradeci, meu filho Agora eu vou longe com isso daqui Toma, ele Nossa, agora esse TP aqui, mano Vai ser muito bom, velho Eu quero ver se tem smoke, cara Ih, vamos lá Vai lá, Brasil Que a hora é essa? Eu este ano vou querer um S É uma coisa ali que o rapaz falou É certo, já era bom Eu e o pano minha mink, né, mano? Pra quando sair a atualização O pai já tá malado Já pra deixar no V2 Ih, não tem smoke Os cara quer aí, Tid Então vamos Bom que tem mais gente, mano É mais fácil de... de derrotar Larará É o jeito que eu tenho que ir pra me locomover, mano Cara, eu já não aguento... Eita Eu já não aguento mais ficar apertando o quê? Queria voar Queria ter superpoderes Não, tipo assim Fica rindo desse jeito Ah, mais foi parte Mano, vamos agradecer Porque a gente tá de pau, né, mano? Quantos... quantos queriam estar com a pau? Fruta diferente... Mano, não deu nem pra mim curtir a terremota Mas... Ô, eu juro pra vocês Eu sortei três terremotos seguidos Então, tipo assim Eu tô sussu Tô sussu no Angu Deixa eu pegar a missão aqui Só pra pegar mais money Nossa, mano O Murilo tá de mim Que eu não consigo acompanhar nunca na vida Toma! Aqui pelo menos eu posso usar o... o hackizão Mentira Vai, mata rápido! Mata rápido! Que vem FAC, fi. O pai aqui não desiste dos objetivos, não. Nossa, ganhei até uma Water Key, mano. Vral. Só que o Water Key não vai servir pra nada. Nossa, eu peguei Maestria 118, cara. Deixa eu voltar. Eu vou voltar... Não, eu vou voltar longe. De qualquer jeito, eu acho que eu não chego na FEC nem a pau, Juvenal. Mas de qualquer jeito, é melhor eu spawnar lá do que spawnar aqui, mano. Pior que o meu spawn tá salvo lá no... na Ride. Ah, Key não vai fazer diferença? Porque, mano, eu não preciso mais daqui então, né? Não, eu não quero essa lancha, não. Será que o Smoke já voltou, mano? Não. Tá, pelo menos a gente já tá com 118 de Maestria. O problema é pegar ali... Cara, eu acho que a pau era a última fruta que tava me faltando. Na verdade, ainda tem mais uma. Só que, tipo assim, ela não é tão alta. Eu vou lá pro Ice ADM. Spring veio... Nossa, veio Primavera, mano. Que tristeza. Spring Long Day. With Duty, me friend. Tô indo ADM. Tá vivo? Será que ADM tá vivo? Se tiver vivo aí é bom, porque a gente já pega já a Maestria ali. Pá, mano. Já peguei... Já tô... Levo 118 de Maestria. Já ganhei a barragem da Pata. Faltando o que da Pata e a Tortura. Então, falta só mais esse daí. E ainda, além de faltar uma fruta, faltam as frutas que a gente ainda não despertou. Como Dark... É... String, Flame, Light e Ice. Agora, vou fazer um questionário. Qual fruta está faltando para o Joãozinho? Comentem aí quem sabe a fruta, mano. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários e quem for depois eu vou deixar o likezão. O coraçãozinho. Pronto. Toma. Virei um troço de gelo. Pera. De... Nossa Senhora. Nossa, deixa eu ver se tá todo mundo como meu aliado aqui. Não, gente. Eu não tinha usado a Palma ainda. Aff. Aí foi triste, mano. Poxa. Queria upar o... O Nenezoide aqui. Bom, deixa eu tentar juntar os bichinhos aqui. Tentar ganhar uma maestria em cima deles, véi. Tá, vamos lá. Usar a Palma. Aí eu uso essa... Eita, pega! Mano, ela não tá aparecendo que é tão forte não, véi. Ok. Deixa eu dar outra palmada. Vixe. Ué. Essa barragem da pata não tá indo muito, muito, muito do meu agrado não, viu? Tá indo muito, muito do jeito que eu esperava não. Tipo, tem hora que dá dano, mas tem hora também que não. Pelo menos eu tô com mais T-130. Falta um pouquinho mais da metade aí pra eu conseguir pegar a última, que é a tortura. Depois isso aí é o desenrolo. Vou passar na frente deles, ó. O bicho vem por debaixo da água atrás de mim, mano. Bom, eu tenho que ir atrás de mais boss, né? Se eu quiser upar, eu vou ver se o Tid tá aqui, mano. O Tid não. O... Almirante. Tá esquecendo o nome do vídeo. Nossa, eu desativei o haki por causa do C.A.B.I.S. e nem eu tive de volta, mano. Tá, deixa eu usar... As coisas. Senão, daqui a pouco eu não pego minha maestria, véi. Aí, peguei. Ah, não foi muita coisa, mas peguei. Fazer o quê, né? Que ladrão. Roubou meu barco. Filha da mãe. Filha da mãe roubou meu barco. Que filha da mãe, mano. Murilo roubou meu barco, mano. Ai, que... Nossa senhora. Mas tudo bem, não tem problema. Fica rodando embora de mim esse panaca. Ah, agora devolveu o barquinho. Será que o Smoke voltou? É, não voltou ainda não. Meus amigos, demorou pra caramba. Demorou, mas aqui estamos. Finalmente eu desbloqueei tudo da pau, mano. Tudo, 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 tudo. Temos o primeiro ataque, que é o Z, que é a pata pesada. Aí depois temos a barragem da pata, que solta um monte de patas. Depois temos a nuke pata, que é essa explosão. Nossa, eu joguei mal longe, mas é uma explosão que repele tudo. E temos a tortura, que eu ainda não testei, que é essa daqui, ó. Vai tirando... Nossa, vai tirando vida do bicho, mano. Tá pega. E, velho, os caras estão falando que querem ir... Ir lau. Eu vou lá, que daí lau eu testo o negocinho, filho. Vou vim aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Pronto. Os caras estão desesperados pra ir lau, mano. Velho, que rolê que foi pra gente conseguir aí, mano. Fazer tudo de indim. Mas conseguimos, conseguimos. E é isso que importa. E, mano, tô feliz, velho. Tô feliz, cara. Não imaginava que eu ia pegar a pau tão fácil. Eu tenho que agradecer, né? O peixe, né? E eu vou mudar ele, mano. Agora, nada melhor do que a gente enfrentar o lau. Vamos lá. Cadê ele? Cara, tem que ver se a tortura pegou nele, mano. Eu não posso errar a tortura, velho. A tortura é importantíssima. Tá, cadê ele? Não. Porcaria, velho. Nossa, mano, o lau é muito louco, né, velho? Ele se movimenta muito rápido, mano. Tá, deixa eu esperar ele usar isso daí. Usou. Não. Ah, mano, ele se teleportou na hora, velho. Eu não posso ficar desesperadão e usar meu negócio assim, velho. Nossa, tá lá em cima com o Thiago. Desce daí, meu filho. Ah, errei. Cara, eu não tô conseguindo acertar nenhuma tortura, mano. Que é o mais forte, velho. Cara, é o meu ataque mais forte, certeza. Porque aquilo lá arrancando vida deve ser muito chato, mano. Calma aí, deixa eu esperar. Usou. Ah, mano. O cara deram empurrar ele pra parede, mano. Eu não vou conseguir acertar, velho. Tá, vamos lá, vamos lá. Pelo amor de Deus, João. Você consegue, vai. Vamos, cadê aqui? Ah, ele desviou na hora, mano. Você odeia o Lau, velho. Odeio, mano. Que raiva. Caiu. Toma. Mano. Mano. Não é possível, cara. Ele ficou parado o tempo todo. Na hora que eu joguei, ele teleportou, mano. Tá. Aí, agora pegou. Boa. Vamos lá. Vem, meu queridão. Vem em mim. Vou lá, matou alguém que sou minha. Parece que tem menos gente aqui, velho. Vem cá, vinho. Espero que tenha acertado, mano. Vem, ô bicho feio. Nossa, mano. Matamos. Zebra cap. Nossa, eu não ganhei nada demais, mano. Ai, ai. Que triste, minha vida. Quem dera ser um peixe. Com incrível aquário mergulhar. Caramba, meus amigos. Liberdade cantou, mano. Conseguimos aí. Pau agora. Só falta uma. Só falta, na verdade, é. Só falta uma fruta. Temos que desbloquear as outras. Vamos ver como é que vai rolar as coisas. Mas, família, mano. Hoje eu joguei, velho. Eu sei mancar. Acho que eu tô aqui faz umas 5 horas gravando tudo isso pra vocês, mano. Espero de coração que vocês tenham gostado. Quem gostou, mano, deixa aquele likezão. Não se esquece de fortalecer que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vá. Tchau. 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 Tchau.